E aí, DJ Fernandinho, DJ Rodrigo Santo, tropa do Chouriço, tropa do Calandu, tropa da Guaxa, do Machado Tamo junto, tamo presente aí, pros amigos que tá presente no dia a dia, é assim ó Nosso bonde tá pesado, não tem medo do problema, os alemão lá do tique, caixa d'água nunca tem, nós rouba tudo na baixada Nossa firma é milionária, os cana tá ligado, que com a gente é bala ou bala, a Guaxa tá pesadão e o Calandu tá fortemente Se é papo de operos, cria, descarrega o frente, de arma pra gente é lixo, munição aqui não falta Por isso que os canapês adianta de barca, porque e simbicar, é só tiro concentrado, o Pompeu do 39 é melhor tu vir de blindado Porque e simbicar, é só tiro concentrado, o Pompeu do 39 é melhor tu vir de blindado É assim ó, essa é a tropa do chouriço, de fuzil de várias peças Vem com a tropa do chouriço, bonde do Comixereca A tropa já tá bolado de fuzil e de luneta Os cria já tá na pista e juntou a tropa inteira Tamo tudo preparado e pronto pra guerra Se tentar o 39 e o bonde vai atravessar O bom dia pega firme e dá tiro de papo O emulho aqui do problema que tá lá no Calandu O emulho aqui é porra louca, vai te atravessar De dia nós troca tiro de noite e come xereca É assim ó, a arte, a arte é o complexo do chocolate A arte, a arte é o complexo do choco, choco, chocolate Olha aqui vou te falar, então vem no sapatinho Que aqui quem tá falando, MC do talentinho Os caras já tá bolado, então chega devagar E a tropa do chouriço, três portão tamo de lá Tamo lá de pé no chão, e aqui é nosso lar Se tentar lá no machado, vai tomar só de H Os cria sempre na pista, se pia toma babum É a tropa do chouriço, que tá lá no Calandu Então faz o três aí, e começa a cantar Que aqui no Calandu, é a tropa do CH A arte, a arte é o complexo do chocolate A arte, a arte é o complexo do chocolate A arte, a arte é o complexo do chocolate A arte, a arte é o complexo do chocolate O vermelho, vai pra puta que pariu Os milicia, vai tomar só de fuzil Se quiser bater de frente, tem que ter disposição E três e bororó, tá de acatrovão É o complexo da Guaxá, não é brincadeira O mano mulão, com fuzil de luneta Ganhando mais em cima, o siri tá no machado Com o mano moeda, o fuzil tá destravado Pra ficar maneiro, chama o mano tchaca O maluco é cria, vai puxar pra caixa d'água É o bonde dos cria, aqui só tem guerreiro Vamos ter CP, terro do Rio de Janeiro O vermelho, vai pra puta que pariu Os milicia, vai tomar só de fuzil Se quiser bater de frente, tem que ter disposição E três e bororó, a de acatrovão É assim ó Tô cheio de ódio, tô bolado Que agonira, vida do crime é foda É maior covardia Se tu parar pra ver, muitos estão morrendo Vida do crime maldito, varo no sofrimento Se eu parar pra falar, tem história pra contar Isso é guerra intensa, e não tem hora pra parar Se tu pensa que é fase, maior doideiro mundo Agora tu tá rindo, daqui a pouco de luto Ai a favera, bilibor é tipo, pra todo lado Choriço, tadiaé, tacando no blindado Vem o mano moeda, botando pra foder Taca de quarenta e cinco, a bala vai comer Vem o mano siri, difuse o parafal Taca tudo na rajada, o Pompeu se deu mal Se liga aí no papo, que eu vou te falar Se tenta no calando, a bala vai cantar Se tenta nos predinhos, a bala vai cantar Os amigos tá bolado, com a morte dos irmãos Saudade do tubarão, e do mano coelhão Jamais vou te esquecer, jamais vou te esquecer A tropa do chouriço, sente falta de você Jamais vou te esquecer, jamais vou te esquecer Que a tropa do chouriço, sente falta de você Veio bolado com a vida, com a glock na cintura Fumando um baseado, acionando o artuca No pique tá demais, ela vem se envolve Cabelo disfarçado, XRE no porte Então o balão vai subir, traz que vou desfazer A maconha tá boa, isqueiro pra acender Tô de rolê na pista, hoje não é meu plantão Vai rolar o embrasa, tô de lá três portão Um alô para os cria, que tá no dia a dia A vela tá milhão, é só manter ativo O mano deixa forte, é só você somar Não fique embaladão, senão vai se atrasar Riqueza na cabeça, pra se fortalecer Bandido de verdade, vive e deixar viver A gente tá de soça, vivendo a nossa vida Morado tá de boa, DCP tá na pista A gente tá de soça, vivendo a nossa vida Morado tá de boa, DCP tá na pista DCP tá na pista Tamo aqui no Calandu, só bandido louco Que vive intensamente, um pique criminoso Pode brotar no miolo, bagulho é TCP Afirma que é rico, cheio de pente Os criata sarmianos, os alemão tá peidando O baile tá rolando, as mina tão dançando O mano tá gostando, recalcado odiando Mó marola aqui no Calandu, tamo tirando Mó marola aqui no Calandu, tamo tirando O bonde tá pesadão, e eu vou te falar Que vacilão não se cria, o bonde vai amassar Calandu tá ritmado, o crime organizado Hoje em dia tá molas e tá tudo monitorado No rebolar tá vendendo, juninho vendendo muito Choriço que dá condição pros cria que chega junto Lá no Morro do Machado, a gente tá na pista Só mulher que revoltado, cheio de ódio de polícia A tropa do choriço, baqueia a noite de dia No pique bala na agulha, se brota fica sem vida Aqui no Calandu, é terceiro comando A tropa do choriço, que tá baqueando A tropa do choriço, que tá baqueando Aqui no Calandu, é terceiro comando A tropa do choriço, que tá baqueando A tropa do choriço, que tá baqueando Isso aqui não é asfark, isso aqui é tipiraque Não tamo em Hollywood, a ação é de verdade Alta atividade na hora da operação O bonde é sinistro, os irmãos são pesadão Grilinho revoltado, o mano falou não rende Ação em um minuto, trocando com a PM E na troca de tiro, o germe saiu voado Voltaram na admitir, chamaram logo o brindado Ele não botou fé e desacreditou Quando o brindado brotou Quando o brindado brotou, mano o choro isso aplicou Quando o brindado brotou Quando o brindado brotou, mano o moeda aplicou Patruto, trezentos, tiros por minuto Foi sequência de papo, pode chamar o dois Que já era o brindado um Trezentos por minuto, ele não aguentou Foi tiro pra caralho no brindado e lingue sou Foi tiro pra caralho no brindado e lingue sou Patruto, luz, câmera e ação Tá tudo monitorado Para os bifos de moto e os contenção no rádio Nós temos o poder aqui na baixada do mano Vou te apresentar, é o terceiro comando A mídia ganha em bop e operação de rotina Nós bota pra fuder, os irmão não perde a linha E para o seu azar, nós sempre faz valer a pena Se tenta invadir, nós cai pra dentro do problema Ele não botou fé e desacreditou Quando o brindado brotou Quando o brindado brotou O mano ninja aplicou Quando o brindado brotou Quando o brindado brotou O carequinha aplicou Ae Homenagem àqueles amigos que se foram, tá ligado? Mas jamais vai ser esquecido Não dá pra acreditar No que aconteceu Quando falaram que o bala da guaxa faleceu Perdemos mais um cria É só menor que a pão Tá descansando lá no céu, mano, bebezão Toma no pão que se vai A vida é injusta Tanta covardia, assim minha mente bagunça Lembrança bate de novo Não dá pra esquecer isso Quando vejo no muro saudades do Jorginho Quando eu perco um amigo A dor no peito é fortão Vida traz o tubarão e o mano coelhão Os cria tá na pista E tá geral bolado Meu mano mente não é vista Mas com certeza é lembrado Mais um amigo se foi Deixando a gente tristão Mano caulista eternamente E mano filhão Polícia filha da puta Disso os cria não gostou Dizem que homem não chora Mas os cria chorou Aí seus filha da puta Disso os cria não gostou Dizem que homem não chora Os cria tudo chorou Saudades vai deixar Saudades vai deixar Os cria Saudades vai deixar Saudades vai deixar Os cria, os cria Internamente nossos corações Tá ligado? Bagulho é esse Calando é assim Cortando o parafal No pique bonitim Bagulho é esse Na guaxa é assim Cortando o parafal No pique bonitim Bagulho é esse No machado é assim Cortando o parafal No pique bonitim Bagulho é esse No moão é assim Cortando o parafal No pique bonitim Bagulho é esse Cordão de ouro Glock na cintura No pique criminoso Bagulho é esse Cordão de ouro Glock na cintura No pique criminoso Bagulho é esse Vou te falar Recalcado o susto Vai ter que aturar Bagulho é esse Vou te falar Recalcado o susto Vai ter que aturar É a tropa do chocolate Só tem moleque mal É a tropa do chocolate Só tem moleque mal Tropa do chouriço De G3 e parafal Tropa do chouriço De G3 e parafal Aplica, aplica Aplica aí na moral Aplica chouriço Aplica aí na moral Aplica grilinho Aplica aí na moral Aplica aí ninja Aplica aí na moral Tropa do chouriço De G3 e parafal Tropa do chouriço De G3 e parafal Aplica, aplica Aplica aí na moral Tropa, tropa do chouriço de G3 de parafal Tropa do chouriço de G3 de parafal Nosso patrão, breve, breve vai tá com a gente Liberdade, 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 liberdade Liberdade pro patrão, liberdade, chocolate Liberdade, 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 liberdade Liberdade pro patrão, liberdade, chocolate Liberdade pro patrão, mano vai chamar pra tu Breve, breve tá com a gente na guaxi no calandu O patrão ele é de raça e tava sempre à vontade Em dia de operação, perdeu sua liberdade Mas vai fluir, mas vai fluir Breve, breve o chocolate vai tá com a gente aqui Mas vai fluir, mas vai fluir Breve, breve o chocolate vai tá com a gente aqui O moleque que vai na pista, certo? Oi, sai da frente aí Pompeu Que o bonde vai roubar Terceiro comando puro Três fortão tamo de lá Oi, sai da frente aí Pompeu Que o bonde vai roubar Terceiro comando puro Três fortão tamo de lá Se vir mandado, sai voado A gente é poucos e louco Criminoso, um cinco, sete Só moleque perigoso Atitude a gente tem Se tu revisa tomou Pouco papo e muita ação O pique é quebrar, quebrou E se tu não se ligou Os menores seguem voado Vai pra pista de missão Cheio de ódio do estado O Pompeu não bota cara Senão vai se complicar Basta um toque do mano E a baixada vai parar Mas se o papo é trazer carro A gente é especialista Nós traz caminhão de carga E troca tiro com a polícia A gente para a baixada Não tenta com a gente não Nós da fuga de XT Metendo bala na recão Se tenta no calandu Toma bala de traçãs No plantão varos fuzil No porte dos traficantes Sai da frente aí Pompeu Que o bonde vai roubar Terceiro comando puro Três portão tamo de lá Hoje sai da frente aí Pompeu Que o bonde vai roubar Terceiro comando puro Três portão tamo de lá Aê! Aquele vacilão Tá ligado? Que pensa que tá conspirando Contra o bonde, certo? Mas não tá não Tá sendo visto Tá sendo visado É assim ó Na tropa do chouriço Não pode ter isso Vacilão Que desfecha comigo Se tenta conspirar Tu vai ficar fudido Vacilão Que desfecha comigo Se tenta conspirar Tu vai ficar fudido E você me diz que fecha Mas geral já tá ligado Tu é semente do mal Você é um derramado O bonde já tá na sua E te marcando de longe Esperando a tua ação De conspirar contra o bonde Você fala mal de um Chega a falar mal do outro Fica causando sufoco Botando um contra o outro Quando fala em operação É o primeiro a assumir Morador já tá ciente Tu não nasceu pra taque E você acha que é grande E tem moral de montão Mas o bonde tá ligado Que tu é um vacilão Eu iludidão Vacilão Que desfecha comigo Se tenta conspirar Tu vai ficar fudido Vacilão Que desfecha comigo Se tenta conspirar Tu vai ficar fudido Tu vai ficar fudido Niguinho Toma no cu Polícia Hoje nós tá de boa Essa é a tropa do choro Isso se pia a bala voa É melhor tão Tá destravado Pra pegar os alemão E aquele menor mandado Nossa tropa é bolada Munição, várias armá A gente dá rajada Os menor tá cabalá Nós não aceita a mancada Vacilão nós afastar Nós a vista parada Tercebeta cabalá Tercebeta cabalá Só o terror da putaria Terror do proibidão Senta no bico do AK Senta no bico do meiotão Senta no bico do AR Senta no bico do meiotão Senta no bico da pistola Senta no bico do meiotão Senta no bico do AR Senta no bico do meiotão Valeu DJ Fernandinho Tamo junto Rodrigo Santo Tropa do chouriço Os amigos demais que tá aí O miolo se ligou Alô mano ninja Mano moeda Certo Mano chouriço Mano gaquinho Mano grilinho Mano nino Gordinho do corte Siri Mano canelão Mano carequinha Mano burlão Mano tchaca Mano bororó Mano 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 Mano